Bom, chegou a hora da gente falar sobre saúde, sobre movimento, com a gente o nosso colunista, o educador físico Marco Aurélio Massolim. Marco, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a você mais uma vez. Marco, a gente tem recebido algumas perguntas e eu vou começar a nossa conversa com a pergunta que a gente recebe em vídeo. Bom dia, Ronaldo News. Meu nome é Clayton, eu tenho 32 anos e eu sempre ouviu dizer que no inverno, por causa do frio, nosso corpo gasta mais calorias. Então, por que eu estou engordando? Bom, o Clayton está preocupado, porque ele sempre ouviu dizer que no inverno a gente às vezes perde peso, né? Perde, gasta mais calorias. Primeiro eu vou começar por essa parte da pergunta do Clayton. É fato que no inverno a gente gasta mais calorias? É, vamos dizer assim, teoricamente sim, né? Porque em função da baixa temperatura, o nosso organismo, ele gasta mais energia para manter a nossa temperatura corporal, contribuindo para a gente acelerar o nosso metabolismo. Isso na teoria, né? Então a gente, vamos dizer, o nosso organismo se esforça um pouquinho mais para ter esse gasto de energia. Então, digamos, isso acontece com o nosso corpo. Isso acontece, isso. A gente gasta mais calorias para manter o corpo aquecido durante o inverno. Exatamente, para ele manter a nossa temperatura corporal, né? Bom, mas você disse que é na teoria isso, porque o que a gente faz, Marquinho? Isso é interessante, né? Porque se você fosse escolher uma... o inverno seria o ideal para a gente perder peso, né? O corpo já está ajudando, gastando mais calorias. Exatamente. O tempo e tal. Só que aí vem um outro fator, né? A preguiça, né? Você sair debaixo do teu cobertor de manhãzinha para fazer o exercício físico, aí já muda um pouquinho, né? Quer dizer, se você faz uma quantidade de exercício físico durante o verão, no período do inverno você faz... geralmente as pessoas fazem menos. É, a porcentagem é grande as pessoas... Diminui o movimento na academia. Diminui, com certeza, o movimento na academia. As pessoas ficam mais preguiçosas. Exatamente. Então o fator preguiça é forte aí. E comem mais. É, daí o que acontece, né? Vamos dizer, a nossa alimentação também muda no inverno. Então a gente toma menos água, a gente come menos salada, menos verdura, né? Então mais uma coisinha para o chocolate quente, né? Caldos... Que é bom. Muito bom, né? Então é, a gente... se nós conseguíssemos manter essa... toda essa nossa alimentação do verão, aí a gente ia ter um sucesso grande aí. Olha que legal. Então se a gente mantivesse, digamos, mais ou menos o mesmo ritmo do verão no inverno... Pessoa que faz, claro, a gente está falando de alguém que está mantendo uma alimentação... As pessoas ativas, né? Isso, uma alimentação balanceada, né? Fazendo exercício físico. Se ela conseguisse manter esse ritmo no inverno, ela perderia mais peso no inverno que no verão. Só que geralmente faz menos exercício e come um pouquinho mais de gordice. Isso, é mais ou menos isso. As besteiras que a gente fala, né? E aí o resultado, né? Aí o resultado fica estagnado ou realmente a balança sobe um pouquinho. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? A gente se esforçar um pouquinho mais em relação à alimentação para nós termos o sucesso. Porque o exercício físico, no inverno realmente, nos parques diminui, né? Isso é natural em função da temperatura, ainda mais o Maringaês que não está acostumado com o frio, né? É verdade. Então, assim, as pessoas ficam mais preguiçosas. Mas é a minha dica para você hoje, né? A gente tem que tentar se esforçar um pouquinho aí nesse inverno para a gente... Quer dizer, usar o inverno como aliado, né? Exatamente. Se o corpo já gasta mais calorias normalmente nesse período... Se esforça um pouquinho mais... Usa o inverno como aliado. Exatamente, exatamente. E aí, quem sabe, sai do inverno mais saradinho. Mais saradinho e com sucesso, né? Ok, Marquinho. Muito obrigado mais uma vez pela nossa conversa. Terça-feira que vem a gente se fala. Muito obrigado. Tenha um bom dia. O Marco volta na próxima terça-feira. E fica aqui meu convite, né? A gente trouxe a pergunta do Cleiton, mas pode trazer também a sua pergunta. Se você quiser mandar pelo WhatsApp 9915 2376, você pode mandar a sua pergunta por texto ou fazer como o Cleiton, né? Faz ali uma selfie, pede para alguém gravar um vídeo e você manda para a gente. A gente traz a sua pergunta aqui dentro do jornal. A gente fica agradecido pela sua companhia, pela sua audiência mais uma vez. E amanhã, quarta-feira, a partir das sete, a gente se fala. Até lá. Um abraço.